Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste depois e boa tarde agora para quem já está assistindo. Está entrando no ar mais um episódio de estudos da performance, essa playlist que eu faço aqui no canal Arte ao Vivo desde o comecinho dele e por essa razão que eu procuro manter aqui no Facebook, sexta sim, sexta não, sempre às 16 horas. Quero já começar lembrando sempre aquilo que eu procuro lembrar aqui, que o canal Arte ao Vivo é um projeto de extensão do SECULT, Centro de Cultura Linguais e Tecnologias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E hoje eu propus um tema que acho que pode ser interessante e que na verdade nasceu de algumas questões que eu já falei aqui nas lives passadas, mas também de algumas dicotomias que são muito comuns, sobretudo quando se entra numa discussão sobre performance, por exemplo, essa do pensar ou fazer, né, da ligação entre teoria e prática, entre pensar e fazer, né, entre a participação de algo que é produzido no corpo também, que é o pensamento, mas que a gente, na nossa tradição ocidental, vê sempre como descolado da percepção corporal e tudo mais. E aí, no processo de fazer isso aqui, de pensar isso que eu estou falando aqui hoje, eu me voltei para esse clássico livro, né, eu vou até compartilhar aqui, na verdade, a uma... a página dele mesmo, né, esse clássico livro que é o Performance Studies, né, do Richard Schechner. Deixa eu botar isso aqui, né, e que aqui, a partir de certo ponto, no próprio início do livro, né, quando ele vai fazendo as primeiras, os primeiros comentários, deixa eu avançar um pouquinho, e chega aqui nessa, nessa, nesse comentário dessa autora, né, e aí, no livro impresso, que eu estou aqui olhando no Kindle, mas no livro impresso tem uma box, que é essa aqui, abre uma caixinha, né, em que ele reproduz um trecho de um de um artigo da Bárbara Christian Black Gimblatt, que se chama Estudos da Performance, Performance Studies, né, e eu sempre voltei a essa passagem que ele cita aqui, né, sempre acabei recorrendo a essa passagem, porque ela... Oi, Inácio. Ela sempre me ajudava muito a pensar uma certa forma diferente de abordagem. Uma vez estando numa banca de pós-graduação, em que se insistia muito sobre alguns autores que estavam na moda para os serem usados em performance, principalmente na relação performance-teatro, eu mencionei a Bárbara Christian Black Gimblatt, eu disse assim, não, não tem só esse fulano, esse fulano, existe também essa autora, e as pessoas não sabiam de quem se tratava, e, no entanto, a Bárbara Christian Black Gimblatt é uma... bastante conhecida no meio de performance, principalmente ligada ao Performance Studies. Eu acabei descobrindo, nessa pesquisa que eu estava fazendo para hoje, que ela, inclusive, é uma pessoa bastante querida, era uma pessoa bastante querida enquanto era professora, já não é mais professora do Performance Studies lá em Nova Iorque, era uma professora bem querida. Eu deixei aqui dois endereços, ou pelo menos um endereço, que é o endereço da entrevista, da... É, dois endereços, na verdade, a entrevista e a lista de conteúdos das entrevistas que a Diana Taylor fez lá no Instituto Hemisférico, perguntando o que é estudos da performance para você. Está aqui embaixo, na explicação do vídeo, tem esses dois interesses, escalar, usc.edu, e aí no segundo endereço tem a lista de conteúdos em português, porque atualmente o Instituto Hemisférico trabalha com as três línguas, inglês, português e espanhol, aliás, desde 2009, se não me engano, e então vocês encontram também uma descrição, os textos, as entrevistas são entrevistas curtas, eu já falei disso na live passada, são entrevistas curtas que vêm seguidas da transcrição do texto, que era uma coisa que eu não tinha percebido antes, nessa plataforma. E aí vocês vão poder ver isso em português. E eu também deixei aqui um endereço, que é, se não me engano, o Labatoire de Geste, é um site de língua francesa, que tem o texto completo do qual foi retirada essa passagem que está aqui, que é a passagem que o Richard Schechner cita da Bárbara Christian Blatt-Gingott. O texto é um texto de 1999, e a passagem que ele cita vem um pouquinho depois do começo do texto. O texto começa assim, e o campo de estudo da performance considera a performance como um conceito organizador para o estudo de uma ampla gama de comportamentos. Pós-disciplina de inclusões, os estudos da performance não estabelecem limites para o que pode ser estudado em termos de meio e cultura, nem limita a gama de abordagens que podem ser feitas. Uma coalescência provisória em movimento, os estudos da performance são mais do que a soma de suas inclusões. Aqui é que começa o texto, a citação do Schechner. O estudo da performance é mais do que a soma de suas inclusões. E essa ideia de que os estudos da performance são mais do que a soma de suas inclusões tem várias implicações. Então, vou começar começar por falar sobre a visão da Bárbara Kishenblatt-Gimblett dos estudos da performance e, a partir daí, vou expandir isso para outras questões. Antes disso, porém, queria só fazer um último comentário sobre o vídeo cujo link indiquei aí, que é a curta entrevista da Diana Taylor com a Bárbara Kishenblatt-Gimblett, feita há anos atrás, porque ela, hoje em dia, já trabalha com museus, com a performatividade dos museus, com outras questões. Nem sei, ao que parece, ela nem está mais vivendo nos Estados Unidos. Mas, nessa entrevista, ela dizia assim que ela, de alguma maneira, resumia isso que está aqui no texto que vou comentar. E ela dizia assim, a performance é uma ideia organizadora para ela. Ou seja, ela trazia para dentro dessa ideia, a performance traz para dentro de si uma ideia que articula saberes diferentes. Eventos, como performances, podem ser pensados como performances ou eventos entendidos como performances. Ela pode ser um ponto de partida, ela pode tomar performances como objeto de estudos, quer dizer, os estudos da performance podem tomar objetos como objetos de estudo. e pode, inclusive, integrar observações concretas com temas teóricos. E aí ela dizia que, nas aulas dela, ela procurava sempre fazer com que os alunos buscassem algum exemplo concreto que, de alguma maneira, subsidiasse a argumentação deles. Ou que a argumentação deles derivasse, de algum modo, de algum exemplo concreto. Eu não sei como é que está a transmissão para vocês aí. Está parecendo que está dando umas congeladas aqui. Eu não sei se a minha conexão está ruim. Então, se cair, vocês já sabem que foi por causa da conexão. Mas eu acho que está havendo uma queda de sinal aqui. Que é o que sempre acontece, é aquela lei de Murphy. Quando você começa a live, aí o sinal começa a baixar. Mas, enfim, vamos tentando. Vamos prosseguindo. E aí, se cair, a gente volta. Está certo? Então, ela diz que os estudos da performance também ajudam a... Oi, Alex. Eles ajudam também a prestar atenção àquilo que as pessoas fazem. Então, uma das coisas que os estudos da performance propiciam é desenvolver essa atenção ou essa observação atenta. Eu diria dessa forma. A performance pode ser uma teoria fonte e não só um espaço de uso da teoria, mas ela mesma se converter em uma teoria fonte. E aí ela chega a falar de uma teoria performada ou de uma teoria... uma ação como teoria, ou uma teoria como ação. Isso sempre me lembra uma coisa que um dos meus mestres, Luiz Costa Lima, falou, numa certa vez, começando uma palestra, ele falou uma coisa que era muito interessante. Ele dizia assim, eu sempre achei, sempre fui da opinião de que não só as pessoas que fazem coisas têm uma relevância, mas também as pessoas que pensam coisas. Ele não dizia exatamente assim, mas ele dizia assim, porque pensar é uma forma de fazer. É claro que nós estamos ligados, isso é uma primeira premissa que eu queria colocar aqui, nós estamos ligados a uma tradição de que o pensar é aquilo da Torre de Marfim, daquela pessoa que se isenta do fazer para o pensar. Isso é, evidentemente, é resultado dessa nossa tradição também de separação entre o pensamento e a ação ou de pensar a ação sempre como um reflexo, como uma atitude reflexiva, sem que necessariamente isso é responsiva, sem que isso necessariamente implique em uma reflexão e um pensamento. Há sempre níveis diferentes de pensamento em todas as ações e há níveis de ação diferentes em todo o pensamento. Há pensamentos que podem, literalmente, nos fazer mexer o corpo todo ou transformar o corpo todo até existem pensamentos que levaram certas nações à ruína. Então, isso é... Não precisa nem exemplificar muito isso. E aí, por fim, nessa curta entrevista de 15 minutos ou 18 minutos, ela fala como... Ela menciona um curso que ela costumava dar chamado Estética da Vida Cotidiana, que é um curso que eu, se pudesse, teria feito. E, nesse curso dela, ela ensejava uma espécie de pedagogia da performance na medida em que ela procurava compreender o funcionamento estético dos atos mais cotidianos, as coisas mais cotidianas, por exemplo, lavar a louça, por exemplo, sentar para ler um livro ou ir ao supermercado, coisas desse tipo. Então, é esse o background, é esse o contexto a partir do qual ela vai desenvolver esse texto, que é, agora, um detalhe muito importante, um texto de 1999. Quero repetir aqui. Eu fiz uma tradução para o meu próprio uso, mas o texto está disponível aqui na explicação do vídeo. Não vai estar agora para vocês que estão no Facebook, porque isso não está no Facebook, mas isso vai estar na explicação do vídeo. depois, quando isso for para o YouTube. Está certo? Vai estar todo esse detalhamento. Se bem que eu acho que deve estar aí embaixo também no caso do Facebook, porque eu preenchi aqui o formuláriozinho do StreamYard para que isso acontecesse. Mas, enfim, esse texto está em inglês, mas não é muito difícil. e, nesse texto, o que ela apresenta? Ela apresenta alguns argumentos que me serviram durante muito tempo para dizer assim, não, olha, apesar de muita gente dizer que não faria sentido que a performance reivindicasse alguma espécie de autonomia, estou retomando uma conversa do nosso encontro passado, ou seja, não faz sentido, não faria sentido a performance se pensar como uma linguagem com uma gramática própria, ou, melhor dizendo, como um fazer diferente de outros fazeres, porque o fazer dela, na verdade, seria um fazer inclusivo, então ela estaria presente em todas as outras linguagens de alguma maneira. Esse argumento foi colocado, foi me colocado muitas vezes, inclusive em situações de trabalho, trabalhando principalmente com pessoas das artes cênicas, mas também com outras pessoas que indagavam sempre mais ou menos a mesma questão. de que modo você pode reivindicar um saber inovador se ele não é um saber que se abre para a multiplicidade? O argumento era o seguinte, nós não poderíamos defender ao mesmo tempo, estou tentando fazer isso o mais claro possível, porque isso vem no calor de uma discussão, nós não poderíamos defender ao mesmo tempo uma interdisciplinaridade, uma tática de inclusão, de coisas que vêm de várias linguagens e, ao mesmo tempo, dizermos que isso é carregado para uma forma que teria uma identidade, entre aspas, própria. O difícil era justamente dizer que a performance faz isso sem reivindicar essa identidade, mas, no entanto, sendo algo que grupos de pessoas praticam como a sua linguagem de referência. Essa era a grande complicação. Então, de certo modo, dito isso de outra maneira, seria nós somos, ao mesmo tempo, antidisciplinares e disciplinares simultaneamente, ou indisciplinares e disciplinares simultaneamente. O texto da Bárbara Kishenblatt-Gimbled, esse texto, essa passagemzinha que o Shekner cita logo no livro dele, sempre me ajudou muito a combater esse argumento, porque, veja só, o texto diz o seguinte, como a gente estava vendo antes, ele diz assim, embora possa ser argumentado que como forma de arte a performance carece de um meio distinto, isso seria, ela está citando aqui, na verdade, um filósofo chamado Noel Carroll, que tem sido muito citado ultimamente, autor de um livro muito interessante chamado A Filosofia do Horror, ela está citando esse filósofo que diria assim, como forma de arte, como forma de arte, a performance careceria de um meio distinto, ela não seria, não se pareceria com as formas tradicionais de arte, no sentido de que a música, por exemplo, trabalha com sons, o teatro trabalha com o corpo, a dança também trabalha com o corpo, então a performance também trabalhando com o corpo seria como essas outras duas formas. Entretanto, no momento de se identificar de alguma maneira isso, a performance também transita por outras formas de comunicação artística e, portanto, ela careceria de um Neclus Ultra. Então, ela diz que, embora haja esse argumento, a prática e o evento corporificados são pontos de referência recorrentes nos estudos da performance. Então, nesse sentido, os estudos da performance podem ser também, enquanto campo, estudos que se voltem, e têm se voltado para manifestações corporais das mais diversas naturezas, incluindo aquelas que a gente conhece pelos nomes tradicionais, teatro, dança, e também, já que se consagrou esse termo, que nem acho bom, manifestações culturais em geral, o que nos conduziria, por exemplo, ao folclore, que é outro termo horroroso que não gosto, ou seja, a todas as ocorrências em que está implicado o corpo, que seriam ocorrências da cultura popular. Em última instância, isso designaria, talvez, um campo de saber que parece que reduz todas as ocorrências humanas ou todas as ações corporais somente a um espectro específico de ações. E aí todas aquelas ações corporais, esse é o pressuposto, não artísticas, não seriam dignas de observação. Entretanto, o que aconteceu? Os estudos da performance também começaram a se voltar para isso, invadindo dessa forma um campo, por exemplo, que seria o campo da antropologia, um campo que hoje já não existe mais, mas era denominado por dois nomes muito estranhos, quinésica e proxêmica, que eram justamente os estudos quinésica de quinos de movimento, movimentos corporais, o estudo da linguagem dos gestos etc. Nos anos 60, isso se desenvolveu muito. Tem aquele famoso livro que foi tantas vezes citado por tanta gente, o Corpo Fala, não me lembro o nome dos autores, mas que se baseava numa coisa que americanos estudaram e que tinha que ver com um contexto também de vida e de cotidiano estadunidense, em que as pessoas, quando falavam umas com as outras e eram estranhas, nem sequer se aproximavam, um contexto que a gente não conhece dessa forma. Foi muito engraçado, porque esse livro se tornou famoso no mundo todo e em contextos latino-americanos, onde as pessoas mal se conhecem, já se abraçam, se beijam, isso não tinha nenhum sentido. E agora, com essa questão toda da interdição dos encontros por conta da pandemia e dos isolamentos, essa questão voltou a ter uma relevância muito grande. Então, não é à toa que agora se volta a falar sobre essas denominações. Aí vocês vão dizer assim, mas não estou entendendo. Você quer dizer com isso que os estudos da performance também trabalham com isso? Sim, também trabalham com isso, porque, para alguns, por exemplo, que trabalham estudos da performance no sentido das manifestações corporais presentificadas em culturas diversas, essas pessoas consideram que existe uma coisa que eles chamam arte da performance e outra coisa que eles chamam performances culturais. Também uma distinção precária, porque o que, se você considerasse essas performances culturais, não seria cultural dentro de qualquer sociedade? Então, as performances culturais também deveriam incluir não só um samba de roda, não só uma capoeira, ou uma coisa assim, mas também deveriam incluir o ritual, por exemplo, que se adota na participação de uma reunião dentro de uma organização capitalista qualquer, que também é toda ritualizada. Então, no final das contas, o espectro, o alcance da performance acaba sendo praticamente tudo. daí ter sido, o Schechner ter sugerido, ao perceber esse alcance, ter sugerido que falássemos, na verdade, de que tudo pode ser estudado como performance, ou tudo pode ser performance, se for lido como performance, o que cai numa espécie de de tautologia, que também não resolve a questão. Porque, no final das contas, isso também pode ser dito a partir de qualquer outro referencial. Tudo é semiótica, se for lido como semiótica. Tudo é teoria da cultura, se for lido como teoria da cultura. Tudo é matemática, se for lido como matemática. Então, o problema permanecia, de alguma maneira. E ela diz que a prática e o evento corporificado são pontos de referência recorrentes dos estudos da performance. Então, pelo menos, se pode dizer que nos estudos da performance, a prática, o fazer e a presença de um evento corporificado já são suficientes para considerar isso dentro de um campo muito amplo de estudos da performance. Mas ela prossegue dizendo que os estudos da performance partem da premissa de que seus objetos de estudo não devem ser divididos e parcelados meio a meio em várias outras disciplinas. Música, dança, literatura dramática, história da arte. Não devem ser parcelados. Então, uma das pretensões, segundo a Bárbara Christian Blatt-Gimlet, ao contrário das outras linguagens artísticas, é, de alguma maneira, ultrapassar essas identidades que designam certos modos de fazer. Isso que ela está dizendo não exclui a possibilidade, e aí é que está o grande detalhe, não exclui a possibilidade da existência da poesia, da existência da música, da existência... Porque nenhum saber tem essa prerrogativa de determinar ou de decretar quais são os saberes que podem existir e aqueles que não podem. Então, evidentemente, todas essas formas são formas diversas que, ao longo da história, foram se consolidando, principalmente nas tradições ocidentais, formas pelas quais essas tradições europeias, vamos dizer assim, conseguiram se consolidar na relação que possa existir entre arte e corpo. Então, quando o corpo se dispõe a uma atividade artística, nessas tradições, ele acaba se inserindo dentro, para efeitos de estudo, dentro de determinadas categorias, como teatro, dança, performance, até teatro, dança, música e assim por diante. A performance acaba sendo subsumida a essa formulação e ela acaba também, de algum modo, sendo entendida como mais um desses campos. O problema é que ela não é mais um. Ela, na verdade, de certo modo, já está por cima de todos esses campos e, ao mesmo tempo, está infra, quer dizer, dentro, por trás, por baixo, como o alicerce desses campos todos. Então, a coisa se complica mais ainda. Vamos andar mais um pouquinho para a gente tentar entender isso melhor. A maior parte da expressão artística do mundo sempre sintetizou ou integrou de outra forma, movimento, som, fala, narrativa e objetos. Então, ela aqui já está com uma pretensão mais ou menos generalizadora e que, de fato, funciona. Quer dizer, se você pensar nesses termos, integrar, forma, movimento, som, fala, narrativa e objetos, pelo menos no que diz respeito à espécie humana, é algo que você realmente encontra em praticamente todas as culturas, esses esforços de integração entre esses elementos. Além do mais, a vanguarda histórica e arte contemporânea muito questionam essas fronteiras e procuram confundi-las. Outro fato também, evidentemente, que o aparecimento de formas híbridas de criação, que já são produtos de cruzamentos, entre outras formas, é que dá origem não só a coisas como estrito-sense, historicamente falando, a performance, a partir principalmente dos anos de 70, dentro dessa denominação, mas também ao happening, enfim, outras tantas formas, ao vídeo, a videoarte, por exemplo, tem um híbrido dessas coisas todas funcionando dentro dela e já tinha sido dito isso no início do século passado em relação ao cinema. A coisa que a gente conhece também, indo mais para trás um pouquinho, com o Wagner em torno da ópera, a ideia da obra de arte total. Além do mais... Bom, isso eu já li. Essa confusão de categorias não apenas ampliou o alcance do que pode ser considerado uma prática de arte, ou seja, depois de Duchamp, por exemplo, o que se considera uma prática artística tem uma amplitude muito grande. A partir do momento que ele faz todo o questionamento do retiniano, o que eu vejo determina aquilo, o meu olhar determina o reconhecimento daquilo como obra de arte ou não, mas já com uma propensão a considerar qualquer coisa como obra de arte, fruto, inclusive, de todo o desenvolvimento, de toda... Não quero usar esse termo, desenvolvimento, mas, enfim, de todo o percurso histórico da Adá. Então, por aí você já tem uma situação que é, vamos dizer assim, já aberta o suficiente para se pensar numa prática de arte, que questiona todas as fronteiras e procura confundir as fronteiras. Essa confusão, então, ampliou o alcance do que pode ser considerado uma prática de arte, mas também deu origem à arte da performance, que expressamente não é teatro e arte performance que desmaterializa o objeto da arte e se aproxima da condição de performance. Essa última frase eu quero destacar. Ela é uma prática de arte que é a arte da performance, que expressamente ela diz aqui não é teatro, e arte performance. O original está arte performance que desmaterializa o objeto de arte e se aproxima da condição de performance. por ela citar também, entre parênteses, o Carol, além do Carol, o Paul Schimmel, eu tenho a impressão que ela está aludindo à discussão entre os dois ramos, vamos dizer assim, que de algum modo sempre reivindicam a performance, que é o ramo das artes cênicas por um lado e o ramo das artes visuais por outro. A performance já é, por natureza, dilemática, porque ela nasce a partir de dois campos diferentes, dependendo do ponto de vista que você adote, ela rouba desses dois campos alguns elementos, mas ela não se identifica com nenhum deles. Os estudos da performance se baseiam em tais desenvolvimentos. Então, esse campo não é apenas intercultural em escopo e espírito, mas também desafia as hierarquias estéticas e analisa como elas são formadas. então, a partir daí, ela faz uma correlação entre os estudos da performance e os estudos culturais, cultura visual, os estudos pós-coloniais, os estudos de gênero, acrescentaria outros, até os estudos de software, por exemplo. Hoje tem estudos de zilhões de outras coisas. Os estudos da performance começaram com um conjunto de preocupações e objetos e variam amplamente para o que precisa como teoria e método, ou seja, vão sempre incorporando novos elementos. Os estudos da performance têm feito causa comum e estão contribuindo para os muitos campos nos quais se baseia, a ponto de viver essa contradição constantemente, ser um campo que, entretanto, não é reconhecido e não se percebe como tal ou não é percebido como tal de algum momento. aí ela fala sobre algumas coisas que podem enriquecer, inclusive a questão do discurso, ela faz um desvio aqui, cita o Delheims, que é tão citado por tantos autores como, por exemplo, Paul Zuntor, que diz que é através do estudo da performance que se pode esperar uma integração das ciências sociais e humanas, questão essa que, de fato, acabou acontecendo. e cita também a Peg Fela, que disse, a certa altura, até o momento, houve pouca tentativa de reunir as possibilidades epistemológicas e políticas específicas da performance conforme ela é promulgada no que ainda é conhecido, isso ela falou em 1993, para melhor ou pior, como eventos teatrais e as aberturas epistemológicas e políticas possibilitadas pelo performativo invocado pela teoria contemporânea. Esse performativo, na verdade, não é invocado pela teoria contemporânea, mas, claro, nesse momento dos anos 1990, ela vai falar em seguida por um lado a Austin, a ideia do performativo, e vai falar da Judith Butler e da importância que isso teve posteriormente. Então, em resumo, durante as últimas décadas, programas de estudo da performance foram estabelecidos nos Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, País de Gales, França e Brasil, ela cita aqui, e esse é um texto, repito, de 1999, entre outros, cada vez mais cursos individuais de estudos da performance estão sendo incluídos nos currículos existentes de história de teatro, da retórica e de comunicação. Isso é o que fez com que, em 2006 ainda, o Valentim Torres fizesse um projeto para uma bolsa que existia na Cataluña e, com isso, ele fez uma pesquisa que reuniu pedagogos de performance em ateliês e instituições universitárias e que, depois, ele vai refazer já na década seguinte, 2014, por aí, num livro How We Teach Performance Art, que é a versão em inglês disso, com mais alguns participantes. É porque isso mapeia, de alguma maneira, esse processo, que é o processo de entrada desse campo de pesquisas que, partindo de cursos individuais, vão sendo incluídos nos currículos existentes de história do teatro, isso é lá, de retórica, de comunicação, bem como folclore, antropologia, antinomusicologia, história da arte, literatura, história, estudos culturais e programas de estudos diários. Progressivamente, isso também está acontecendo aqui. Começou principalmente pelas disciplinas de história da arte, história do teatro, da dança, mas hoje já se disseminou por vários lugares. Então, o termo performance e também o termo performatividade, com todas as incompreensões, vejam os vídeos anteriores que fiz aqui falando sobre isso, acabam sendo termos muito frequentes. E a demanda que tem tido para a gente discutir esse tipo de questão é porque realmente o campo está se alastrando por todos os lugares. E aí a grande questão é justamente isso, se há efetivamente a possibilidade de você já credenciar esse campo como um campo de conhecimento ou ele vai continuar sendo essa essa entrada, vamos dizer assim, que faz parte de algum outro universo de conhecimento. Há vários indícios, diz ela, de que o campo atingiu a maioridade, incluindo uma série de conferências internacionais de grande sucesso durante os anos 90. Isso é verdade, essas conferências aconteceram, mas não necessariamente isso continuou da mesma forma, porque na primeira década do século XXI isso declinou por algum motivo, retomou, é aquela questão da sazonalidade que muitas vezes falo aqui, retomou uma importância muito grande durante a segunda década do século e agora, entrando na década de XX, não sei, mas tenho uma certa impressão de que, naqueles saberes onde não havia essa presença, por exemplo, nas discussões sobre tecnologia e tudo, essa demanda pelos estudos da performance vai se tornar cada vez mais forte. A formação de associações profissionais, várias revistas especializadas e o número crescente em ensaios programáticos, livros didáticos, leitores e séries de livros. Ela acompanhava uma coisa que, efetivamente, por exemplo, em 1999, o ano em que ela escreve esse texto, é o ano que foi inaugurado por Cicomunicação das Artes do Corpo. Não era um fenômeno isolado, isso era uma coisa que estava acontecendo de modo geral no mundo todo, esse interesse. Então, ela registra esse interesse nesse momento, mas ele também refluiu durante algum tempo depois. Embora convijam em muitos pontos, esses programas e organizações oferecem pelo menos três paradigmas diferentes para o campo graças às suas genealogias disciplinares particulares e suas visões para o futuro. E aí, a partir desse ponto do ensaio, ela vai fazer aquilo que os estados inundenses sempre falam, eles falam um pouco do quintal deles. Quer dizer, nunca há muito uma preocupação de fazer, por exemplo, aquilo que o Valentim, mais latino, procurou fazer, que é abrir isso para um conhecimento maior. E acho que está no momento de refazer isso agora. Quer dizer, estamos vivendo um novo momento planetário em que essa importância do que dos campos, dos estudos da performance, perdão, em campos diversos, em países diversos, em currículos diversos, em instituições universitárias diversas, em escolas diversas, em ateliês diversos, mundo afora, ressalvadas todas as diferenças culturais, mas é possível hoje você falar disso, da presença disso, dos estudos da performance, em todos os continentes, na Ásia, na África, na Oceania, na América do Sul, na América do Norte, em todos os lugares. E aí ela vai falar dos três programas que ela vislumbrou naquele momento, que ela vai dizer que são os... Tem um terceiro que não está ligado a um programa específico, o terceiro paradigma, e os dois paradigmas que ela vai citar são os paradigmas ligados a New York University, e a Northwestern University, a New York University localizada no estado de Nova York, e a Northwestern University localizada em Illinois, em Chicago, Illinois. E aí ela dá um histórico do que ela chama de abordagem de amplo espectro. Ela diz que a abordagem do Departamento de Estudos da Performance na Universidade de Nova York é a abordagem que ela chama de amplo espectro. Ela diz que, em 1980, eu acho interessante assinalar isso, o Departamento de Artes Dramáticas da Universidade de Nova York mudou seu nome para o Departamento de Estudos da Performance. De modo algum, estou dizendo aqui que os Departamentos de Arte Dramática das nossas universidades deveriam mudar para Estudos da Performance. Nesse ponto, estou mais a favor de um posicionamento que ela não menciona aqui, mas que aconteceu na Universidade de Northwestern, Universidade lá em Chicago, que eu mesmo pude presenciar, que é a criação de um novo departamento, se for o caso de fazer um departamento ou um instituto ou coisa assim, que é voltado para a performance diferente do já existente. Em Nova York, o que aconteceu foi que esse não sei se Arts of Dramatic Arts ou Dramatic Studies ou Drama Studies deve ser, virou Performance Studies. Ok. Havia uma hegemonia que permitiu que isso acontecesse ali. No caso da Northwestern University, não. O pessoal do Drama Studies, ou enfim, que quiseram continuar estudando, dramaturgia, drama, teatro, etc., mantiveram-se lá e o pessoal que estava interessado na performance criou um novo departamento. Isso foi uma conquista muito grande para o pessoal da Northwestern University, diga-se de passagem. A minha convicção, no caso brasileiro, é de que não faz nenhum sentido a gente criar, a gente substituir, como se fosse uma coisa de evolução substituir aquilo que seria o antigo, que seriam as pessoas que pesquisam artes cênicas por performance. Isso não me parece fazer nenhum sentido. Acho que esse tipo de imposição é absolutamente modernista, vamos dizer assim, no pior sentido, no sentido de entender que haveria um progresso mediante o qual o que antigamente se chamava de teatro vai se chamar de performance. Isso é uma bobagem que realmente não consigo admitir. Acho, por outro lado, que, sendo um campo novo, mesmo que esse campo abarque ou possa abarcar formas de expressão que são, afinal de contas, cênicas, coreográficas, etc., que o que importa é avisada, que isso possa tanto ser tratado dentro de uma área de artes cênicas como de uma área de estudos da performance. Ressalvando também o fato de que o termo scenic arts não é tão comum na língua inglesa como é no mundo francês. A mudança de nome, segundo ela, no caso da Universidade de Nova Iorque, ocorreu após quase 20 anos de preparação, grande parte dela registrada nas páginas da revista The Drama Review, que, aliás, é um documento realmente importante. Acreditamos que, se o estudo da performance não se expande, se aprofunda, indo muito além do treinamento dos trabalhadores performáticos e da tradição ocidental, muito além da análise da literatura dramática, o acadêmico, o performático, a empresa artística construída ao longo do último meio século irá entrar em colapso. Então, a crença deles era que, na verdade, como o próprio departamento tinha sido criado por uma pessoa do teatro, por Richard Sheckner, que, afinal, continua até hoje muito envolvido com o teatro, isso era uma espécie de atualização. Esse é o entendimento que me parece que ela sugere aqui. Ela diz assim, o programa da NYU se desenvolveu no contexto da performance experimental contemporânea, com links para a vanguarda histórica. O seu corpo docente, que era o Richard Sheckner, Michael Kirby, Brooks McNamara, era ativo no movimento Off-Off-Brother. Então, isso tinha uma correlação. Quer dizer, o diferencial que se procurou fazer em Nova York era justamente trazer para o mundo da pesquisa acadêmica aquilo que já acontecia como prática artística num circuito que não era o circuito oficial. O circuito oficial dispensava solenemente esse tipo de interesse, mas o circuito Off-Off-Brother é sempre muito rico, muito importante, não precisa dizer, entre outras coisas, Laurie Anderson, por exemplo, foi uma das personalidades mais importantes desse circuito Off-Off-Brother. O circuito Off-Off-Brother mantinha ligações, por exemplo, nos anos 1980 com o CBeebies, com o clube lá de punk rock. Então, havia uma inter-relação de formas de comportamento que estavam circulando durante os anos 70 e 80. E mesmo durante os anos 70, quer dizer, a presença da performance não estava distante, por exemplo, dos teatros dedicados à música, como Fillmore Is, Fillmore West e assim por diante. Fillmore West, principalmente, na Califórnia. O Fillmore East, que teve uma curta duração, mas que fazia parte também desse circuito Off-Off-Brother. O teatro euro-americano encontraria, então, seu lugar dentro de um projeto intelectual, intercultural, intergenérico, interdisciplinar. E esse intergenérico aqui refere-se principalmente aos vários gêneros de criação artística, e não gêneros como identidade sexual. interdisciplinar como um dos muitos objetos de estudo. Então, era uma espécie de legitimação disso como objeto de estudo. Seguindo a liderança da vanguarda histórica e da performance experimental copotemporânea, o corpo docente da NYU determinou que o teatro ocidental e texto dramático não estariam no centro do novo currículo de estudo da performance, embora continuasse a desempenho um papel importante, o que tornou possível também a entrada de outras formas de comunicação estética com o corpo, mas, além disso, fez com que se fizesse essa frase famosa citada pelo Schickner, sempre volta a isso, que é performance é uma noção, isso é Schickner, é uma noção muito abrangente de ação. O teatro é apenas um nó em um contínuo que vai desde a ritualização do comportamento animal, incluindo humanos, até performances na vida cotidiana, saudações, demonstração de emoções, cenas familiares e assim, em, para, ritos, cerimônias e performances, eventos teatrais em grande escala. Essa questão da cotidianidade me faz lembrar um filme que vi recentemente de uma... que se passa todo, eu acho que ele é baseado em uma festa de teatro, está no Mubi, esse filme, mas eu não vou lembrar agora o nome. Ele se passa todo numa festa, num funeral judaico, em que as pessoas comparecem por diversos motivos, porque eram amigos da família, porque tinha que comparecer, porque, enfim... E aí, a partir disso, outras histórias paralelas vão se cruzando dentro daquele ambiente de aparências muito ritualizado e muitas coisas estranhas acontecem em função disso, coisas que não estão previstas naquela ritualização. Então, acho que o Schechner também está querendo atentar um pouco para isso. Muito embora a gente não possa dizer, dentro de uma perspectiva europeia, que tudo isso é arte, mas poderia dizê-lo, talvez, dentro de uma outra perspectiva não europeia, de qualquer maneira, uma boa parte disso é tratado esteticamente ou tem uma dimensão estética. O comportamento social é extremamente pontuado pelas relações estéticas. Então, quando a gente fala de uma ação corporal dentro da sociedade, essa dimensão não deveria estar excluída disso. Deveria ser, na verdade, o fundamento das demais ações, como queria o Charles Sanders Peirce. Na fenomenologia dele, ele sempre defendeu essa ideia da anterioridade da estética em relação à conduta ética. Escrevendo dez anos depois, Peggy Fallon, dez anos depois de Richard Schechner, que ele falou isso em 1977, articulou a noção que animou o estabelecimento de estudos da performance na Universidade de Nova York da seguinte maneira. Será que teatro era um termo adequado para a ampla gama de atos teatrais que a observação intelectual estava revelando em todo lugar? Evidentemente, não. E isso porque estava-se usando o teatro como uma espécie de grande guarda-chuva para designar muitas coisas que deveriam caber dentro disso. Há uma outra posição que acredita que nada é parateatral, de certa forma, e que tudo pode ser lido como teatro, que também é tremendamente legítimo. Todo mundo sempre contou a história do saudoso Jacob Gainsbourg, que ele falava você botou um caixote com alguém falando em cima, se juntou público, aquilo ali já pode ser lido como teatro. Certamente, quer dizer, a questão me parece ser uma questão não só de olhar, mas uma questão de ênfase nos elementos. Quer dizer, as ênfases são diversas. Então, dizendo de outra maneira, a gente poderia dizer até o seguinte, que os fenômenos observados no campo de qualquer investigação artística, científico-artística, ou seja, que se propõe como investigação científica ou pensamental ou teórica de alguma coisa produzida artisticamente, isso pode ter vários enfoques que podem levar a que essa leitura se dê pelo caminho da filosofia, que se dê pelo caminho da performance, que se dê pelo caminho dos estudos de chatras e assim por diante, sem falar nos híbridos que têm surgido, como também, por exemplo, a filosofia da performance ou até mesmo a performance filosófica, que é um campo que tem se desenvolvido. Então, assim, na época era porque a palavra performance capturava, segundo ela, e transmitia melhor a atividade que estava provocando essas perguntas. Desnecessário dizer, mas vou dizer assim mesmo, que o termo, quando dito dessa forma num texto em inglês e para falantes de inglês, sobretudo nos Estados Unidos, tem um sentido um pouco diferente do nosso. Tem um sentido mais abrangente, mais generalizante, ou talvez até poderíamos dizer mais generoso, no sentido de que abarca muita coisa dentro dessa denominação que seria a performance. aí vamos para o caso da abordagem da Northwestern University. Da Northwestern University, a abordagem volta-se para a questão da interpretação oral, outro problema que também nós não costumamos levar em consideração e que é muito forte lá nos Estados Unidos. Para aqueles que estão pensando que eu fugi completamente do tema do pensar ou fazer, ao contrário, eu estou o tempo todo dentro dele e agora eu vou usar justamente a Northwestern University, isso que ela cita aqui da Northwestern University, para mencionar isso. Durante muitos anos, nos Estados Unidos, de modo geral, existiram as faculdades de elocução, que é o termo que se usa para traduzir isso normalmente. Seriam, na verdade, faculdades de discurso, faculdades que ensinam como você fala, como você fala em público. Essa prática que, inclusive, hoje tem coach para isso e tudo, quer dizer, isso se disseminou no mundo todo como uma prática ensinada em graus diferentes, não só no mundo universitário, mas nos Estados Unidos houve a sério, e ainda existe, quero crer, tanto esse campo de treinamento elocucional como também o de treinamento escrito, ou seja, a escola de escritor, a faculdade de escritor, existia nisso, não sei se ainda existe, mas acredito que sim. Isto é, a instituição universitária onde você entra para se tornar um escritor, o que não deve parecer absurdo se a gente considerar que você entra em uma escola de teatro para se tornar ator, ou entra em uma escola de cinema para se tornar cineasta. Então, por que isso não seria legítimo no que diz respeito à escritura? Pois é, por algum motivo, que talvez também coubesse uma discussão aqui no Brasil, a gente não conferiu essa dimensão pragmática à escrita, mas conferiu a outros saberes. Essa é uma grande confusão que nós temos também aqui e uma grande confusão que eles tinham lá. Então, esse departamento de interpretação oral que existia lá em 1984 tornou-se o departamento de estudos da performance como forma de se separar, já contei a história antes aqui, dos estudos do drama, dos drama studies. Então, você tinha o drama department e o performance studies department. Isso se deu num primeiro momento de 1984, mas indo em 2008, se não me engano, foi a última vez que fui lá em Chicago, a única vez, na verdade, que fui lá, e isso já tinha recém, eles tinham recém inaugurado o prédio desse departamento da performance. E aí, o Dwight Concord Good, na época, nos documentos lá deles e outros autores como Pélias e Van Nosten, que eu não conheço, colocava assim que a Northwestern produz pesquisa e trabalho criativo na performance da literatura, adaptação e encenação de textos, particularmente obras narrativas, estudos culturais e etnografia, teoria da performance e crítica, artes performáticas e dança-teatro e a prática da vida cotidiana. Falo com um espírito que tem sido caracterizado como inclusivo, não canônico, democrático e contra-elitista. Tenho a impressão que, desde então até hoje, isso evoluiu para um outro tipo de coisa não tão baseada na forma escrita, porque esse é o argumento que ela vai usar para falar da diferença entre a Northwestern e a New York University. Nesse momento, ficou um pouco no ar que talvez a concepção da New York University fosse mais interessante, ou talvez ela estivesse também defendendo, de certo modo, o seu próprio território. Aí, uma terceira concepção vai ter aí surpresa, a surpresa interessante, vou trocar de óculos aqui porque esse está me incomodando, a surpresa que seria, então, a etnocenologia. Etnocenologia, a gente conhece muito aqui no Brasil um outro paradigma ligado a isso que é a etnomusicologia. e o argumento desses saberes tem muito que ver com a superação das distorções existentes do ponto de vista étnico em relação aos saberes, ou seja, saberes que são, que recusam a presença de existências não normativas, ou seja, saberes que são inclusivos. Diz ela que novas direções e fontes de criatividade nos estudos da performance surgem da simbiose viva e respiratória entre as práticas estéticas e o estudo delas. Há um intercâmbio ativo entre teoria e prática, acadêmica e artista, forma de arte e formação de conhecimento, novos objetos de estudo, particularmente os objetos indisciplinados da arte contemporânea, desestabilizam não apenas o que é considerado arte, mas também como eles e tudo o que veio antes deles podem ser estudados. Os estudos da performance não são simplesmente uma versão mais abrangente dos estudos de teatro. Quando ela diz isso, ela quer dizer que os estudos da performance estão ligados a essa preocupação não elitista, aberta à diferença, ou seja, eles são diretamente afetados pela emergência justamente de outras coisas, como uma revisão do paradigma etnográfico e as novas proposições etnográficas também. O que está em jogo não é a inclusão per si, pois as inclusões são frequentemente estruturadas de forma a reproduzir as condições de sua exclusão. Em vez disso, os estudos da performance pegam o desafio lançado por práticas artísticas e culturais resistentes. Isso requer a formação, ainda que provisória, de uma matéria pós-disciplinar adequada à tarefa. Daí que os estudos da performance têm sido muito procurados justamente por aqueles campos de conhecimento que buscam uma afirmação de uma certa resistência, como as culturas indígenas, as culturas negras, as culturas trans, o feminismo, enfim. Aí a gente, you name it, tem uma quantidade enorme de algo que antes era denominado por intermédio do termo paradigma identitário, que eu prefiro não usar. E prefiro não usar porque a ideia de identidade é sempre algo que eu procuro evitar, porque me parece que está ligado, mas isso é uma outra discussão a toda uma tradição metafísica ocidental. Não vamos entrar nessa discussão agora. Mas, de qualquer maneira, trata-se disso, de incorporar essas novas formas de percepção do mundo e novas formas de existência que não são novas, que às vezes são antiquíssimas, que estavam aí desde sempre, mas estavam invisibilizadas. A performance é um conceito mais acolhedor e produtivo, e é por isso que ele tem sido tão recorrido nesses campos, para um campo de estudos verdadeiramente intercultural do que conceitos que estão mais intimamente ligados a divisões culturalmente específicas das artes por meio, por linguagem, por gênero, gênero dramático, lírico, etc., como o caso do teatro, por exemplo. Mas, em seguida, ela vai fazer uma citação aqui que acho que torna relevante o principal disso que ela está dizendo. Isso não significa subestimar o condicionamento histórico do termo performance. O que ela quer dizer com isso? Isso não significa subestimar o condicionamento histórico do termo performance. Eu leio isso da seguinte forma, isso não significa dizer que não existe uma trajetória histórica identificável ou percebida ou relatada. Como acontece com qualquer palavra-chave, no caso do performance, o problema de seus significados está inestricavelmente, ela está citando um autor chamado William, está inestricavelmente ligado aos problemas que está, que essa, essa é a palavra-chave, está usando para fazer sua discussão. performance é um termo, um outro autor mencionou isso, e isso está citado também num texto que eu gosto muito de usar, que provavelmente vou comentar proximamente, da Joan Jonas e Jens Hoffman, eu já comentei, se não me engano, nesse texto aqui, inclusive, é um termo, e isso também é citado pelo Marvin Carlson, aliás, eu acho que é citado pelo Marvin Carlson, ele é um texto, performance é um termo essencialmente contestado. O que significa ser um termo essencialmente contestado? É que a natureza da proposição do que seria esse campo de saber artístico e de pensamento, considerando essa nossa separação que a gente acaba sempre fazendo entre o que se faz artisticamente e o que se pensa sobre isso, enfim, que esse campo é um campo sempre problemático e movido disso. Até agora, nós estivemos sempre acostumados na tradição ocidental aos campos que são disciplinares. A lógica da disciplinarização tem que ver com a lógica da identificação de um determinado campo de saber e, a partir disso, a construção de uma teoria que dê conta desse campo de saber, pelo menos na história da arte tradicional. Então, você vai estudar pintura, você tem uma história da pintura. Qual é o seu objeto? São objetos, são coisas que são feitas utilizando-se de tintas, de telas, etc. Todo mundo que estuda a história da pintura reconhece a presença dela mesmo quando ela está presente em lugares onde ela pode ser lida como uma pintura expandida, ou seja, usando pincéis virtuais ou usando materiais que não são pincéis, por exemplo, grafite, etc. Mas, veja só que coisa, mesmo dentro disso, você ao mesmo tempo tem uma flutuação, porque você já tem a emergência de um novo campo de conhecimento que vai também constituindo uma nova lógica gráfica que está a meio caminho do desenho, da pintura e da ilustração, que, por sua vez, também é um campo de conhecimento. E esse híbrido, então, é o grafite que já tem reconhecimento como forma própria e já tem tido, inclusive, galerias dedicadas à sua prática. Então, hoje você fala de um grafiteiro, assim como eu acho que a gente devia incorporar esse modo como os nossos irmãos hispânicos falam, um performeiro. Então, como existem grafiteiros, existem performeiros. Então, isso significa que o chacoalhar da ambiguidade identitária do campo também vai provocando um caminhar desse campo em várias direções diferentes. Mais adiante, ela vai dizer assim, uma visão ampliada da performance requer mais do que simplesmente adicionar ao inventário o que historicamente foi considerado teatro ou até mesmo interpretação oral. Mas, lamentavelmente, muita gente acreditou que seria isso, que se trataria disso, que a visão ampliada da performance seria adicionar ao inventário daquilo que a performance fez, aquilo que já é como se os estudos da performance fossem uma continuação dos estudos destinados à arte teatral. Então, as razões que nos movem a nos colocarmos em um lugar diverso e não divergente de uma leitura do artístico que escape à lógica do teatro ou das outras artes cênicas, da dança, do circo, etc., é que, de algum modo, percebemos que há, de fato, uma produção que já não passa por esse histórico e que tem, por sua vez, o seu próprio histórico. essa é a produção que tem sido levantada ao longo do tempo por vários autores que constituem este campo específico de saber de estudo da performance como fortuna bibliográfica, vamos dizer assim. Eu queria deixar indicado para vocês esse texto, sobretudo no que ela vai falar em seguida. Ela acaba não falando tanto assim de etnocenologia, nem explicando o que isso significa, mas ela tem duas outras passagens em que ela fala sobre tecnologia que são impressionantes nesse texto e, por fim, eu não vou falar dele todo porque eu levaria horas para fazer isso, por fim, ela oferece um conjunto de referências, uma biografia riquíssima e que eu tenho visto muita gente contemporaneamente usando ainda essa biografia indicada em 1999. Bem, isso tudo, dito isso tudo, o que eu quis fazer com isso? Bom, primeiro, aludir a um texto que me parece ser uma referência importante e, com isso, estou começando um processo aqui também das lives de estudo da performance de transformá-las também em uma espécie de antologia em que a gente vai comentando textos de autores que são importantes para a formação desse campo, já que a gente já discutiu a questão da existência do campo nas lives anteriores, então, eu vou procurar trazer aqui sempre algum texto desse tipo que geralmente não está circulando, advertir para o fato de que o texto está aí indicado completo no site de língua francesa, portanto, ele pode ser pelo menos baixado em inglês e, a partir daí, vocês podem, hoje já está muito fácil isso, providenciar suas traduções pessoais e, com isso, também, chegar à questão que foi proposta no início. Queria, para concluir, dizer para vocês que, quando eu pensei nessa ideia, eu ainda não tinha, eu acho que eu meio que disse, deixei claro isso aqui, eu não tinha pensado ainda exatamente o caminho que eu ia dar. eu somente voltei, como eu tenho aqui, aqui é a minha versão em papel do Performance Studies, ao qual eu sempre recorro, e eu sempre volto quando abro ele a essa passagem da Bárbara Christian Watt Gimbert, eu quis, na verdade, saber mais dessa autora que eu sempre achei muito interessante, mas que eu não tinha me dedicado a procurar mais coisas a respeito dela e foi o que eu fiz e aí acabei encontrando essas questões todas, mas eu acho que isso também com isso eu também pretendia encontrar alguma forma de dizer como para os estudos da performance essa distinção entre fazer e pensar não faz sentido, então não é, por isso que eu botei o ou com parênteses no título dessa live, pensar ou fazer e não pensar ou fazer, não se trata de ou, um ou outro, mas de pensar o fazer e fazer o pensar, o pensar é um fazer possível, ele tem uma materialidade fundamental, porque não há pensamento fora de um cérebro, obviamente, então ele é um acionador orgânico, não é nosso, mas ele também é uma estratégia que deve estar presente nos fazeres, quer dizer, quando alguém está fazendo uma performance, o pensamento não está suspenso, não é, então, eu volto aqui para uma questão que é sempre muito repetida muitas vezes, que é essa questão do, ah, naquele momento eu estava ali totalmente envolvido e aí eu não pensei no que eu estava fazendo e tal, isso que você está expressando dessa forma, na verdade, é aquilo que em todas as tradições culturais se chamou sempre de transe, só que nessas tradições culturais, esse transe, esse transpor-se, mergulhar, mergulhar de cabeça, mergulhar com todos os sentidos na ação, é uma forma de pensamento e é talvez em algumas tradições a forma por excelência do pensamento. Somos nós da tradição europeia que nem somos, nós latino-americanos, mas, enfim, é esta tradição que o colonizador nos trouxe que nos faz pensar sempre no pensamento que é uma coisa de afastamento, como algo que eu observo, isso é profundamente cartesiano, obviamente. Então, isso não faz nenhum sentido quando você passa a dedicar ao pensamento uma fisicalidade, uma interferência na sua ação cotidiana e quando você faz com que aqueles que sejam as formas, aquelas que sejam as formas de transcendência cotidiana sejam os momentos de grande iluminação, sejam as iluminações, ou seja, sejam os grandes momentos de pensamento. É o que nos aproxima das manifestações do imaginário mais ousadas que nós podemos encontrar nas espécies humanas. Eu acho que hoje o papo foi um pouquinho filosófico também, mas, de qualquer maneira, deixo com vocês essa discussão e a indicação do texto também e seguimos, então, daqui a 15 dias com mais uma conversa sobre um autor, um texto e a discussão sobre o campo de estudo da performance. Agradeço a todos que estiveram aqui hoje, me acompanhando, espero vocês, então, daqui a 15 dias em estudos da performance, sempre, deixa eu colocar novamente aqui, sempre, às sextas sim, sexta não, às 16 horas, um projeto de extensão do Centro de Cultura e Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Então, com isso, me despeço de vocês e até a próxima. Abraços. Tchau. Tchau.